O Internacional de Lages conseguiu uma boa vitória, 2 a 1 sobre o Palmeiras em Blumenau. Primeiro do Internacional nasceu nesse centro da esquerda. O zagueiro Toninho falhou feio e Mika chutou no canto. O segundo gol do Internacional, Mika aproveitou um rebote e saindo de seu campo foi parar na frente do goleiro. Driblou e fez com o gol vazio, Internacional 2 a 0. O gol do Palmeiras foi de Lenilson cobrando o pênalti, mas o pior aconteceu depois, quando ele tentou buscar a bola no fundo do gol. O goleiro não deixou e aí começou o maior empurra-empurra, que só terminou quando a torcida começou a jogar pedras nos jogadores.